E aí rapaziada, todo joinha com vocês, bem-vindo ao meu canal aí, meu canal tá prestes a bater, mil inscritos galerinha tá pertinho e há quatro mil horas galerinha, no vídeo de hoje trago novidades pra vocês, tá? Aqui nessa sacolinha, algo que eu comprei que vai melhorar muito a qualidade da minha filmagem, alguém sabe aí o que é? Bora ver, já coloquei no lugar, beleza, vou mostrar pra vocês aqui como é que tá no lugar, ok, já viram né? Eu comprei uma câmera de ação pra fazer meus vlogs, comprei uma Hero 3+, comprei ontem galerinha, comprei ontem, já instalei aqui, botei o microfone aqui ó, tudo bonitinho aqui, pra não sair do lugar, fiz a furação aqui galera, pra colocar o microfone, a furação aqui na, no, esse chamado Stank né, esse suportezinho aqui onde coloca a câmera, o Stank, tá vendo aqui? Deixa eu tirar aqui pra vocês, deixa eu tirar aqui e filmar sozinho a branca, aqui tá o furo, ficou bem certinho tá galera? Deixa eu colocar aqui de volta, ficou certinho aqui, pronto, podem ver aqui ó, não tem folgado aqui, tudo certinho, gostei, é, ainda não fiz um vlog com ela galera, é, pois não tem o cartão classe 10, aquele, ou classe 10 extreme, ok? Vou mostrar pra vocês aqui o que veio na caixinha, deixa eu dar um pause aqui, pra abrir a sacola, e não passe de mágica, voltei, tá aqui a caixinha, GoPro, ok, deixa eu abrir aqui, pra ver o que veio nela, aqui eu usei galera, e ainda meu, meu suporte, que era o meu suporte de smartphone, essa parte aqui, troquei só a base aqui, a base de smartphone, coloquei a base que vem nela, microfone lapela ali, revestido, bem legal, vamos lá ver aqui, aqui vem, aqui galerinha, deixa eu abrir a nota fiscal aqui, quem quiser comprar, é, qualquer acessório aí pra câmera, qualquer coisa, qualquer coisa, pra esse tipo de câmera, de ação, caixa estanque, cartão de memória, qualquer coisa, tá, procura essa pessoa aqui ó, é, cadê o nome dela, cadê, pronto, Melzé, Melzice, aqui ó, Melzices importados, mas eu vou Instagram dela aqui ó, Melzec importados, tem o Facebook aqui, da patroa, ok, que quiser aí ó, uma câmera de ação, tem GoPro, tem SJTACAN, tem Insta, 3060, tem uma porrada, tá galerinha, é, a câmera foi aqui ó, eu paguei 600 no cartão e 200 reais no Pix, 800 reais, tá, deixa eu mostrar aqui o que veio, isso aqui era a minha base, entrei a base de smartphone, pra colocar lá, vem o cabo USB, que é o cabo de carregar, o cabo de dados também, isso aqui veio na base da câmera, ok, veio, esses dois, esses dois suportes aqui, você coloca um capacete, mas nisso aí não pegou legal não, tá, vem mais o que aqui, meu Deus, é um manualzinho aqui né, é, conforme consta o manual da câmera, é um manualzinho aqui, ok, é, não veio mais nada, isso aqui é o que tinha lá, que eu trouxe, que tava na loja, isso aqui é a tampinha ali, onde carrega, é onde coloca o HDMI, beleza, então é isso galerinha, meu canal aí vai ter filmagem boa agora, de qualidade, num ângulo melhor, agora vocês vão conseguir ver minhas duas mãos, e meus dois retrovisores, que antes só vi um lado, só vi o outro, quando eu mexi o capacete pra direita, beleza galerinha, quem gostar do vídeo aí, se inscreve no canal, avisando novamente aqui ó, qualquer coisa pra câmera de ação, acessórios ou a câmera de ação, você acessa aqui ó, Instagram, Facebook, essa pessoa aqui, ok, cadê, 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 aqui tá o WhatsApp da pessoa, eu comprei, meu amigo Anderson comprou, do grupo da CB500X, também comprou nela, ok, e ela envia pra todo o Brasil, tá gente, beleza, não precisa ser daqui de Pernambuco não, ser daqui da Redondeza não, beleza, Ellen, Ellen, ela envia pra você com total confiança, beleza, um abraço, fiquem com Deus, galerinha, vamos assistir o vídeo aí galerinha, tamo perto aí de 4 mil horas, beleza, deixe seu like, comente, compartilhe, beleza, próximo vídeo aí, quem sabe eu vou estar usando ela, e vou fazer um vídeo de consumo da XRE300, como é que tá o consumo da minha moto, será que tá bom, será que eu me arrependi, não sei, primeira vez que eu vi essa câmera, galera, tão pequenininha, meu Deus do céu, eu digo, oxe, que é isso, Jesus, com o encaixe da câmera, desse suporte estanque aqui, ficou até maiorzinho, beleza galera, é isso, sem enrolação, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe, ok, tamo junto, um abraço, falou!